O presidente Michel Temer participou da cerimônia de entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais. Também participaram o ministro das cidades, Alexandre Baldi, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio Souza. O presidente Michel Temer destacou a importância das residências para as famílias contempladas e afirmou que o governo quer entregar 700 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida até o fim do ano. Veja como foi a cerimônia. Vocês poderiam ter recebido a sua moradia no mais tardar até o meio do ano de 2016. Vocês deveriam estar morando aqui há quase dois anos, mas quando deixaram de ter responsabilidade com o programa Minha Casa Minha Vida, porque faltou dinheiro para pagar as obras que estavam em andamento, essa é a verdade que ocorreu no Brasil. E o presidente Michel Temer assumiu o governo federal, nós retomamos as obras, como bem disse o presidente da Caixa. E retomamos os pagamentos para que as construtoras pudessem, prefeito José Eustache, continuar as obras que estavam ou paralisadas ou em ritmo lento. Quem recebia em 15 dias o pagamento passou a receber em 120, 150 e às vezes nem receberia. Por isso, é importante nós celebrarmos aqui hoje a presença de um governo, de um presidente da República que respeita o povo brasileiro, que respeita o povo de Pato de Minas e que fez questão que cada real que pudesse ser investido para que a gente viesse entregar as 800 moradias, ele fosse realmente investido, para que não faltasse como faltou no passado, para que vocês não esperassem dois anos a mais do que é a realidade para construir um conjunto habitacional como esse. Para o que se inicia hoje? Hoje, nós temos 650 mil unidades que foram autorizadas. O presidente autorizou ainda aumentar mais 50 mil moradias. São 700 mil moradias só neste ano de 2018. E tem mais de 400 mil que estão em construção, que estão em obras, para que nós possamos realizar os sonhos de mais de um milhão de famílias brasileiras. Isso, amigos e amigas, aqui de Pato de Minas, é o respeito a um dos maiores, se não o maior sonho da família brasileira. É o respeito que o nosso governo, que o nosso presidente que está aqui hoje prestigiando a cada morador, como foi a Cristian visitando lá a sua casa, a cada morador, para que vocês realizem o seu sonho de ter a casa própria. A Cristian pagava 670 reais de aluguel por mês, presidente. E com o programa Minha Casa Minha Vida, o senhor permitirá que ela pague uma prestação mensal de 140 reais por mês. Isso é realizar o sonho do brasileiro, mas é também cuidar do povo que precisa de um governo federal presente e atuante, que respeita o seu povo. Então, eu quero, primeiramente, parabenizar a vocês, desejar felicidades, que essas 800 famílias tenham as bênçãos de Deus para serem muitos felizes. E agradecer e parabenizar ao presidente Michel Temer, por todo o apoio que tem dado para o fortalecimento do Minha Casa Minha Vida, que é realizar os sonhos de Patos de Minas, de Minas Gerais e de todo o Brasil. Muito obrigado. Neste momento, procederemos à entrega das chaves de unidades habitacionais aos moradores do Residencial Pisolato 1 e 2. Convidamos a senhora Maria da Conceição Batista e família para receberem a chave de sua unidade habitacional das mãos do presidente da Caixa. Aplausos 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 A senhora Niltelene Moreira Batiste Pauliste e família para receberem as chaves das mãos do prefeito de Patos de Minas. A senhora Niltelene. A senhora Poliana, Daiane Silva e família para receberem as chaves de sua unidade habitacional das mãos do ministro das cidades. A senhora Niltelene Moreira Batiste e família para receberem as chaves das mãos do presidente da república. A senhora Niltelene Moreira Batiste e família para receberem as chaves de sua unidade habitacional. Neste momento convidamos o presidente da república, o ministro das cidades, o prefeito de Patos de Minas e o presidente da caixa de encerrarem a placa alusiva à entrega das unidades habitacionais do residencial pisolado 1 e 2. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da república, Michel Temer. Eu quero dizer ao nosso querido prefeito, saudando a todos, que nós vamos atender a construção de novas casas, Valdir. Ele fez o pleito, o presidente da caixa se manifestou. Vamos atender, viu Raquel Muniz, vamos atender esse pleito. E a questão da avenida, eu vou chegar em Brasília e vou mandar fazer os estudos para também atender em brevíssimo tempo essa avenida. Porque eu sei, eu sei, meus amigos, minhas amigas, que é importante aqui, eu dizia ao prefeito, eu dizia, olha, aqui surge um novo polo habitacional, uma nova região de habitação. E olha, é uma emoção extraordinária, não é, Valdir? Nós chegarmos, Meirelles, todos amigos, Nelson, da Caixa Econômica, nós sabemos, a ex-prefeito, ex-prefeito, os amigos todos, ex-colega meu do parlamento, não é? Nós, muito prazer em vê-lo, viu? E nós temos realmente esta ideia da importância que é o projeto Minha Casa Minha Vida. Não foi sem razão que o Valdir me trouxe a hipótese de mais 700 mil casas no país até dezembro, se Deus quiser. Sabe quanto representa isso, meus amigos? De emprego no país representa mais ou menos 1 milhão e 100 mil empregos na construção civil. Por isso, eu quero comemorar com vocês todos este momento, prefeito. Este momento, presidente da Câmara, em que, digamos assim, a Prefeitura, irmã nada com a União Federal, com o Governo Federal, vem aqui para praticar um gesto de alegria, um gesto de felicidade. Eu espero que todos vocês, homens e mulheres, crianças, que hoje entrarem nas casas, abençoem, peço para abençoar, em primeiro lugar, a casa. E, depois da bênção, sejam muito felizes nas suas novas residências. Um abraço. E, depois da bênção, sejam muito felizes nas suas novas residências. Obrigado. E, depois da bênção, sejam muito felizes nas suas novas residências.